Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está faltando poucas horas para o início do show do nosso grande Semino Rossi, nosso cantor internacional. E eu estou aqui na recepção. É lindo aqui. É o Centro de Eventos Ameren, aqui em Puerto Iguaçu, na Argentina. As portas serão abertas às 18 horas. O show é às 20 horas. Semino Rossi, o nosso cantor internacional, está num grande show hoje em Puerto Iguaçu, aqui no Centro de Eventos Ameren. Já estou no interior do salão do Centro de Eventos Ameren. Dentro de poucos minutinhos, está acontecendo o show com o nosso cantor querido Semino Rossi. Cantor internacional e que faz muito sucesso. Em torno de 11 milhões de discos vendidos. Uma pessoa querida, uma pessoa humilde e que faz muito sucesso na Europa. Mas é isso. Daqui a pouquinho nós estaremos mostrando para vocês imagens do show com Semino Rossi. O que é isso? Quediria, uma pessoa humilde e que faz muito sucesso. E a pessoa humilde e que faz muito sucesso. por venirem esta noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos a bailar juntos? Sim! Vamos a cantar juntos? Sim! Me lo prometem? Sim! Vamos a cantar. Muito bem. Vamos! Boa noite. Bem-vindos. Vamos ao Rio. Vamos! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Amém. Estão aqui. Elas estão aqui. Já não deixou-me. Abre lá. Abre lá. Abre lá. Abre lá. trailer, lá. Vizvenge droga não me o nome Ahasis. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.